Quem é o diretor de obra? Ele! Ele! Ah, pai! Booth, ee! O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? E aí 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 Ah, mas embala depois Fred Semi-automático, por isso que perde embala Aquele é semi-automático, até voltar a caixa perde embala Ui, aquele a cargo, o jeito que tá aberto Meu Deus do céu O tal do Tore tem que ser corajoso Tá meio desanimado não, tá? Tá meio pensadinho Eu gosto É o último, tem mais? Quais é que nós estávamos lá? Tá meio desanimado